Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, fico muito feliz. Eu queria só fazer algumas perguntas para entender como é que está o nosso público. Quem daqui trabalha diariamente com marketing digital? Levanta a mão assim para ver mesmo. Tá, o restante não trabalha com marketing digital, beleza. Quem daqui usa alguma coisa de mídias sociais no seu dia a dia para o seu trabalho? Levanta a mão, por favor, bem alto, sem medo, sem medo. Tá, valeu. Quem daqui é a primeira Campus Park que participa na vida? Mas quem daqui não é de Natal? Legal, legal, bacana, bacana, muito bom, muito bom saber. Muito bom saber. Vamos fazer um gritinho desse também, então. Ô! 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 Aê, valeu, valeu. Vamos começar então, para a gente começar a animar aqui, tá certo? Gente, é o seguinte. O nosso tempo é bem curto, tá? São 45 minutos, incluindo todas as 150 perguntas que vão fazer depois. Então, tem que acabar tudo dentro do tempo. Eu falo um pouquinho rápido. Se eu estiver falando muito rápido, levanta a mão e diz, ó, está falando rápido. Não vou parar, mas pelo menos eu sei que está rápido. Então, por favor, se vocês tiverem muitas perguntas, deixa assim para que acabar. A gente pode conversar, pode fazer as perguntas na sessão de perguntas e quando terminar, eu vou ficar aqui à disposição, a gente troca a ideia que quiser, tá bom? Vamos ficar à vontade. Nosso foco aqui vai ser falar sobre como que a gente usa esse conteúdo de ferramentas de automação e chatbot no marketing digital. Ninguém vai sair daqui programando chatbot. Tem, inclusive, um workshop hoje à noite, se não me engano, sobre isso. Então, quem quiser, tem um workshop bacana sobre chatbot, bem legal, tá certo? Então, se você quiser programar, não vai ser aqui, tá? Mas acompanha-se mesmo, dá uma força aí, valeu? Tá bom? Então, é o seguinte, olha só. A gente vai fazer o que hoje aqui? Vamos falar sobre algumas ferramentas de automação e como que o chatbot pode te ajudar dentro do marketing digital a prospectar melhor, a captar mais leads e gerar mais resultado para você. Então, a gente vai falar algumas coisas aqui bem bacanas, tá? Primeiro assim, eu confesso que é uma emoção muito grande estar aqui num palco da Campus Party, porque a minha decisão de hoje, ser o que eu sou profissionalmente, começou em uma Campus Party. Então, graças à Campus Party, ela me ajudou a entender o que, de fato, eu queria fazer da minha vida. Então, se você hoje está aqui sem saber o que vai fazer da sua vida, pode ser um momento de decisão agora, tá? Então, isso foi uma situação bem bacana e eu vou contar um pouquinho da minha história, tá certo? Primeiro, esse cara bonitinho aí, segundo minha mãe, sou eu. Então, meu nome é Glebe Duarte, tá? Presta atenção, é Glebe Duarte, não é Kleber, tá? Nem é também Glauberson, como já me chamaram, tá? Já me chamaram assim de Glauberson. Você liga para o cara para pedir a pizza. O seu nome, senhor? Glebe Duarte. Aí a pessoa fica em silêncio e daqui a pouquinho... Glauberson? Jura? Bom, enfim, meu nome é Glebe Duarte, estou aí para discutir com vocês, vamos trocar ideia e quem quiser pode me acompanhar no Instagram, nas outras redes sociais, é tudo. Glebe Duarte, você me acha fácil, tá ok? Primeira coisa, eu não sou de marketing, eu vim de TI, tá? Muito brilho, né? Muito claro. Desculpa, gente, só lamento agora. Depois eu faço muitos slides para a próxima, mas é bem claro mesmo. Bom, vim da área de TI, eu era programador, fazia programa para sobreviver, fazer programa é um negócio muito bacana, a gente faz tudo aquilo que o cliente pede para a gente, vai lá e faz, e dá um prazer danado, isso é bom. Comecei com a área de Microsoft, então eu virei MCT da Microsoft, instrutor oficial da Microsoft, tudo que podia fazer da Microsoft eu fazia, e graças à Microsoft, quando eu entrei nela como student partner dela, eu ganhei uma competição de blog, como o melhor blog da América Latina, em 2008, sobre uma competição, valeu, olha aí, atendeu os pedidos aí, diminuiu um pouquinho o brilho. Ganhei uma competição em 2008, como o melhor blog da América Latina, sobre a Imagine Cup. A Imagine Cup é uma competição que a Microsoft tem, e que viaja o mundo cada ano no local. E aí eu ganhei a oportunidade de ir para a França. E foi nesse momento que eu comecei a entender que eu não queria mais fazer, falar sobre tecnologia. Eu queria trabalhar com comunicação. Mas nesse momento, além de trabalhar no SENAC, que era a minha profissão, eu também tinha uma outra profissão. E eu aproveitei lá na França, e eu fui lá na França, na Torre Eiffel, e eu sapateei na Torre Eiffel. Então, se você não sabe o que é isso aí, é um cara sapateando. Vou botar o áudio aqui. Não, não vai chegar o áudio aqui não. Deixa sem áudio mesmo. Isso aí sou eu sapateando lá na Torre Eiffel, ganhei 4 euros e meio, deu para comprar uma água mineral, tá certo? E aí vocês pensam assim, não, beleza. Você vai deixar eu terminar, colega? Já estou no slide certo. E aí vocês pensam assim, não, beleza. E aí vocês pensam assim. Rapaz, só porque eu sapateava, velho. Vamos tirar o áudio aqui e vamos andar. De repente a gente injusta aqui de novo. Deu mau contato no cabo aqui. Ó, voltou, pronto. O problema era o áudio, vocês não vão ouvir não. Mas está no YouTube, se você botar lá. Sapateando na Torre Eiffel tem parte 1, 2 e 3. Você vai poder assistir lá, tudo que a gente fez lá na França. E por que eu estou falando sapateado? Porque quando eu tive a oportunidade de vir na Campus Party de 2010, eu também sapateei na Campus Party de 2010. E também está lá no YouTube, você pode ver. Então, meu amigo, se você está sem saber o que você vai fazer da sua vida, eu era professor de sapateado, comecei a programar, estou aqui no palco da Campus Party falando sobre ferramentas de automação no marketing digital. Então, todo mundo pode ser o que quiser nessa vida. Não se preocupe não, que tudo vai dar certo. Então, a partir daí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com marketing digital desde 2009, 2010 e esse foi o meu foco. E é sobre isso que a gente vai falar agora com algumas ferramentas e vamos começar agora sobre o assunto diretamente. Primeira coisa que eu queria ressaltar muito com vocês é que, para a gente falar de marketing, a gente tem que falar de pessoas. E se você não entende ou não gosta de pessoas, saia dessa área. A melhor área que tem é a área de TI. Deu pau, você dá o botão, reseta, começa tudo de novo. Se você lida com pessoas, você não reseta ninguém, velho. O cara vai ser chato o resto da vida. Não tem o que fazer. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui são algumas regrinhas. Essas regras, para quem eu falo, ninguém nunca esquece. Então, se vocês estão aí em pé, muito obrigado por vocês estarem assistindo, de verdade. Se vocês saírem daqui hoje da Campus Party, vocês vão lembrar de três coisas. Essas três regras que são o comportamento das pessoas na internet. Regra número um. As pessoas não leem. Não importa o que esteja escrito, como esteja escrito. Simplesmente as pessoas não vão ler. Ela vai olhar e vai te perguntar tudo aquilo que você acabou de publicar. Situações como essas ocorrem o tempo todo. O cara vai lá e publica. Você já deve ter visto essa imagem, né? O cara vai lá e pergunta. Ó, meu nome é André, eu vou vender um bolo de cenoura hoje, das duas às cinco. Cada fatia é cinco reais. Interessados podem entrar em contato. Qual a primeira coisa que a pessoa pergunta? O bolo é do quê? Amigo, está aqui escrito. É de quê o bolo? Não ouvi? Olha aí. Quanto custa? Está escrito, mas as pessoas não vão ler isso. Não adianta. Posso buscar às 18, que horas que é o atendimento? Acabou, cara. Simples. Como é que faz para comprar? É só ligar para a criatura. O cara botou ali o número exatamente para isso. E por que que isso é importante a gente entender? Por que que é tão importante a gente saber que as pessoas não leem? É que não adianta a gente colocar essa informação demais. Vão perguntar tudo aquilo que você já escreveu. Então, o que a gente aprende com a regra número um é, seja objetivo. Anotem aí. Não estou vendo se vocês anotam, não. Anotem aí. Seja objetivo. Isso que é o foco. Brincadeira, gente. Relaxa. Presença e perceção. Foco é, as pessoas não leem e eu preciso ser objetivo. Quanto mais direto, mais objetivo eu for, mais fácil é para que as pessoas recebam a mensagem que eu quero passar. Glebe, mas não dá para eu comunicar tudo. Tem muita coisa que tem muita informação. Essa parte complexa, quem quer, vai atrás. Quem não quer, nem vai prestar atenção. Vocês já prestaram atenção como é que as pessoas se comunicam hoje? Como é que elas consomem conteúdo hoje na rede social? Quando você está com o seu celular, como é que você faz? Você pega o celular e faz assim, ó. No Instagram, você vai passando o dedo só. Você não se prende a nada. A gente não lê mais. E por que a gente não lê? A gente não se informa. E se a gente não se informa, a gente não consegue opinar sobre as coisas. Mas as pessoas deixam de opinar por causa disso? Não. E aí tem um outro grande problema que é a regra número dois. A regra número dois é... As pessoas são sem noção. Cara, na internet, isso é regra geral mesmo. As pessoas são muito sem noção. E o que eu quero dizer com as pessoas são sem noção? Você que está me assistindo aí agora pelo cinema aqui da Campus Party. Sim, as pessoas são sem noção. Elas não têm noção do que elas estão fazendo na internet, nem de como a internet funciona, nem de como aquela rede social funciona. Outro dia eu vi uma campanha de publicidade de uma universidade muito grande aqui do estado, que eu não vou falar que foi a Unip. E aí o cara foi lá e comentou na publicação. Era uma foto de uma mulher divulgando o curso de marketing. E aí botaram uma modelo bonita lá, segurando a pasta, toda executiva e tal. O cara foi lá e comentou assim, bicha gostosa. Ele tem noção de que aquilo é um anúncio que está aparecendo para centenas de milhares de pessoas aqui no estado inteiro? Não tem. Ele não faz ideia. Aí eu vou lá, então quer saber quem é esse cristão, o que o cara está fazendo. Aí cliquei na foto para ver quem era o cara. Aí a foto de perfil dele é ele com uma filhinha no colo. Um bebezinho no colo. Aí você vai ver qual a profissão dele. Era da religião que ele era. Agora, ele tem noção do que ele está fazendo ali? Isso a gente tem que entender que a maioria das pessoas estão hoje interagindo conosco e com o nosso negócio nas redes sociais sem compreender nada sobre aquele meio. E o que a gente tem que entender sobre isso? É que quando eu estou produzindo algum conteúdo no meu marketing, dentro das minhas redes sociais, eu tenho que entender que essas pessoas muitas vezes não fazem ideia de como aquilo vai funcionar. Então eu preciso ser simples. E outra, eu preciso acompanhar tudo aquilo que eu produzo. Todo o conteúdo que você produzir precisa ser acompanhado. Porque se você não acompanha, vai acontecer situações assim de pessoas gerarem uma dubiedade sobre a sua informação simplesmente porque ela não tem noção nenhuma. E em um exemplo de como as pessoas não têm noção, essa mulher está fazendo o que neste momento? Será que ela está tirando uma fotinha do bebezinho dela deitado no chão sentindo como é o carpete do ambiente? Enfim, tá? Sabe o que é isso que a gente está fazendo neste momento? Estamos julgando uma pessoa por uma foto. Isso é uma atitude sem noção. A gente não pode julgar o que aconteceu aqui. Você não sabe como foi o contexto. E aí é outra situação muito perigosa que a gente se depara todos os dias. A gente produz conteúdo, muitas vezes fora de um contexto, e isso pode gerar qualquer tipo de interpretação. E é por isso que a gente precisa acompanhar tudo o que a gente produz. Porque ninguém sabe como aquele conteúdo pode ser utilizado depois. Regra número 3, as pessoas são carentes. Muito carentes. A outra já está abraçando ali, amiga. É, assim mesmo. O que acontece, gente? Por que as pessoas são carentes? Porque isso é do ser humano. Isso é natural. E o que a gente fala para quando o nosso cliente é muito carente? A gente faz o que para ele? A gente manda para o psicólogo. Não, não é. Deveria, mas não é. O que a gente faz? A gente dá atenção para a nossa audiência. E o que é dar atenção para a nossa audiência? É simplesmente você interagir com ele. E o que hoje mais falta é, as empresas adoram produzir conteúdo nas redes sociais, mas elas não curtem a foto de ninguém. Elas não comentam na foto de ninguém. E elas estão somente lá, postando e querendo que as pessoas comentem e curtam. O que é que as pessoas mais querem quando publicam na rede social? O que ela quer? Quando você posta uma foto na rede social, você está esperando o quê? Que curta a sua foto. Exatamente, eu escutei. Obrigado. Exatamente isso. Ela quer que você curta a sua foto. E aí, quando você publica e fica esperando isso, uma empresa também está esperando isso. E aí, você sabe que as pessoas querem curtir e daí você faz o quê? Não, venha curtir a minha foto, que eu sou uma empresa. Eu não posso ficar curtindo a foto de todo mundo. Pode, deve, se relacione com as pessoas. Valorize isso. De maneira geral, para o mercado privado, isso não é problema nenhum. Porque você quer se relacionar com o seu cliente. Este e-mail é de mão dupla. O cara vai produzir, você vai interagir com ele, vai responder. Ele criou um estímulo, você responde ao estímulo. Você gera um e o cara vai interagir. É assim que funciona. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente esquece o cara de lado, fica produzindo e querendo que ele venha curtir tudo. Ou pior, a gente vai lá e compra curtida, o que é pior ainda. Então, para a gente começar mais forte agora, a gente precisa entender que dentro do marketing digital, a gente tem que conhecer esse conceito aqui de funil de vendas. O que é esse funil? De maneira geral, por que a gente está usando uma rede social? Por que a gente está usando a internet? Por que a gente está trabalhando com marketing digital? Porque, no final, a gente quer o quê? Cur? Não, vender. A gente quer vender, não quer curtida, não quer comentário, não quer seguidor. Se a gente pudesse vender sem nada disso, a gente vendia e estava ótimo. Esse é um processo. O cara que diz lá que o seu objetivo é ter mais seguidores, ele está perdido no mundo, ele não sabe o que ele quer. Ninguém, uma empresa, alguma empresa se sustenta sem vender? Alguma? Não. Ela precisa vender. O problema é que, muitas vezes, ela fica focada apenas em conseguir seguidores ou curtidas e esquece que o principal é, eu preciso encontrar um meio de produzir conteúdo que esse conteúdo me venda. seja lá como for. E, ó, fazendo um spoilerzinho aqui, quem quiser aprender um pouco mais sobre como produzir conteúdo para a mídia social, hoje, às 18 horas, vai ter um workshop comigo só sobre isso. Então, aproveitem. Vamos lá. Pode chegar um pouquinho atrasado, que eu vou falar esse mesmo slide aqui, o sapateando e tudo mais, vai estar tudo lá também. Vamos lá. Então, o que acontece? O que é o funil de vendas? Você vai especificar como que vai ser o caminho do seu cliente para chegar até uma venda. Você vai ter que entender isso. E como é que esse caminho começa? Começa com você gerando a atração dele. Você precisa gerar visibilidade sobre algo seu para que o cara veja... Valeu? O cara veja seu conteúdo e queira interagir com ele de alguma forma. Então, pense o seguinte, eu fiz, isso aqui não depende de você ter uma landing page, você ter um modelo, um e-commerce, isso funciona para qualquer modelo de negócio em que você quer vender alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz no meu stories, gente, só um pedaço, é uma concorrência de barulho absurda. Eu vou terminar sem voz, mas vocês estão ouvindo bem, não estão? Se vocês não estiverem ouvindo bem, me fala que eu grito mais alto ainda aqui. Eu quero ver se esse povo vai falar mais alto que eu. Bora lá. Então, o seguinte, o que acontece? Eu fiz um modelo que foi o seguinte, eu criei uma sequência de stories para que as pessoas quisessem o meu curso de marketing digital. Então, o que eu fiz? Eu criei um stories fazendo perguntas, usando enquete. Por que eu usei uma enquete? Porque na enquete a pessoa diz sim ou não, e eu sei quem disse sim e eu sei quem disse não. E a partir do momento que eu sei quem disse sim, eu posso ir lá e interagir novamente com ela. Ela já deixou o seu contato, de alguma forma, porque eu sei qual é o perfil dela, e já demonstrou o seu interesse. Se ela já demonstrou o interesse que ela tem no meu curso, o que eu posso fazer depois? Interagir com ela falando, oi fulano, tudo bem? Como é que vai? Você demonstrou interesse no meu curso? Quer alguma coisa? Quer mais informação? Eu já posso ir lá. Esse foi o primeiro momento que eu criei, mas o foco não era esse somente. Era, eu criei uma sequência de perguntas, onde as pessoas diziam as preferências delas sobre um curso, e no final eu dizia, se você quiser um desconto no meu curso, responda, eu quero. Isso no stories, sem automação, sem nada. A pessoa foi lá e respondeu, eu quero, mandando um direct para mim. O que aconteceu? Eu fui lá, mandei o link para ela e tudo mais. Nesse momento em que alguém faz uma ação que você desejou, e ela deixa o seu contato, ela deixa os seus dados com você, você conseguiu atrair e gerou a primeira, a segunda etapa aqui, que é a conversão. Quando você converte, é você agora transformou aquela pessoa que estava apenas visualizando a sua informação em um lead. Esse cara já disse para você que quer algo seu. Esse cara já falou para você que está interessado no seu conteúdo. Isso para você é o mais importante. E aí o que acontece? Se ele disser que quer e não comprar, resolveu? Resolveu? Não. Eu quero que ele compre. Então eu preciso seguir nessa etapa. Se o cara já está comigo, eu já consegui convertê-lo, eu já posso mandar informação para ele, o que eu preciso agora? Que ele abra as minhas informações, que ele leia, que ele responda os meus dados. Tudo aquilo que eu interagi com ele naquele e-mail, no meu direct do Instagram, por exemplo, eu quero que ele responda e comece a interagir comigo a partir dali. Se ele responde, ele passa a se relacionar e vem para a terceira camada. Esse cara não só me deu os dados, ele conversa comigo, ele diz o que eu quero, ele diz como vai se relacionar comigo. É isso que eu preciso. Que ele demonstre esse interesse pela informação que eu estou passando. No momento que eu conseguir essa informação, qual vai ser o próximo passo? Eu dou o link para ele de desconto e ele compra. Se ele comprou, ele virou um cliente. É esse que é o nosso raciocínio. É isso aqui que tem que ser o nosso objetivo. Não é postar foto de bom dia. Não é dizer, ah, que lindo isso. Não é só postar meme e ficar feliz da vida. Isso não vai vender no final das contas de forma direta. Ah, Gleb, mas nem tudo é para vender, para relacionar, criar marca. Sim, eu entendo, eu estou generalizando porque a gente sabe, e eu acredito que vocês devem concordar com isso, que muita gente que produz conteúdo pensando em uma rede social, pensa apenas como entretenimento, pura e simplesmente. E a gente tem que pensar, quando vai criar conteúdo, Zé, de como eu vou entreter a pessoa, mas levá-la para onde eu quero. Porque se eu não levar para onde eu quero, eu não vou conseguir vender. E o foco, amigo, é vender, não é só ganhar seguidores. Seguidor é uma consequência disso. Está claro para vocês? Vocês concordam? Se não concordar, a gente conversa depois para trocar essa ideia, tá? Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Vendi para o cara. Ah, eu vou analisar como é que foi o desempenho e tudo mais. O ponto aqui é, se mil pessoas dissessem eu quero, como é que eu ia responder os directs para ela? Agora, se mil pessoas entram no seu site e começam a mandar formulários, preenchendo o formulário, dizendo o que quer o seu produto. Como você vai trabalhar com esses mil pessoas ao mesmo tempo? Você vai ficar que nem doido lá, mandando e-mail, fazendo tudo? É aí que entra a nossa automação. É nesse processo que a gente tem que trabalhar. Então, quando o volume é grande, a gente faz o que? Isso, a clara é para vocês acordarem, viu? Tem gente já pescando o olho aí. Então, clara aqui, vai para acordar. Então, como é que você vai fazer? Se o volume aumentar, meu amigo, é um samba do crioulo doido. Você não vai conseguir ficar mandando mensagem para todo mundo. Então, é nessa hora que a gente faz o quê? Automação. Então, você vai lá, deixa tudo funcionando sozinho, né? Por favor, não façam isso. Ok? Automação séria. Não é parecer mais ou menos uma automação, não. Tem que ser sério o negócio. E como é que a gente faz isso? Com ferramenta. E aí, quais são as ferramentas de automação que a gente vai utilizar? Finalmente, Gleber, esse tempo todinho para você falar o negócio que eu estava aqui para querendo aprender. Algumas ferramentas de automação que a gente tem disponíveis no mercado, elas vão contribuir com você para alguns cenários. Não vão ser todos. Mas um dos cenários mais utilizados que a gente pode trabalhar é dentro ou do e-mail, ou do Facebook, ou do Instagram. Então, algumas automações, eu vou dar alguns modelos que a gente pode tentar trabalhar no nosso dia a dia. Pensando em trabalhar com e-mail marketing, que é um processo super simples, imagina o seguinte, você está lá, criou no seu negócio uma forma onde a pessoa quer se cadastrar para poder baixar um guia seu, um material, um documento, um arquivo, um conteúdo, um catálogo, o que você quiser entregar digitalmente. Você quer que a pessoa se cadastre para poder receber isso. Esse cadastro, na hora que chega para você, o que você quer fazer? Você quer que o cara abra esse e-mail, você quer saber se o cara abriu o e-mail, você quer saber se o cara clicou naquele e-mail que você passou duas horas montando para poder enviar para o cara. E você quer que seja isso em grande escala. Que todo mundo que entre consiga clicar, baixar, ler o e-mail. E você quer saber quem viu, quem não viu, quem clicou, quem não clicou. Isso é gestão. Se você não tivesse número, não tivesse dado, você fica perdido. Estão acompanhando, gente? Está muito rápido? Está ok? Mesmo o pessoal que está em pé, está acompanhando? Está ok? Valeu, obrigado. Então, o que acontece? Se você montar esse esquema todo para funcionar, você precisa de uma ferramenta que gerencie isso para você. Que faça esse disparo cada vez que alguém diga, ah, eu quero baixar o seu e-book, Gleb. Clicou no botão? Tem que sair o e-mail. Esse cara tem que entrar em uma lista para você conversar com ele depois. Por quê? Quando ele cadastrou o seu e-mail, ele fez o quê? Na segunda etapa do funil. Ele converteu. Depois que ele converteu e ele abriu o seu e-mail e clicou, ele está consumindo o seu material, esse cara já está se relacionando com você. Você manda mais e-mail para ele, ele continua abrindo e respondendo você. Já foi para a terceira etapa. Você concorda que na hora que você fizer uma oferta de um produto ou serviço para ele, não vai ser muito mais fácil ele querer comprar? Vai ser muito mais simples. Então, o processo vai ser esse. Então, o que acontece? Uma ferramenta que eu sugiro que vocês experimentem, testem, é essa daqui. Se você puder baixar um pouquinho o brilho, as próximas células são todas claras. Então, o que acontece? Essa aqui é uma ferramenta chamada Active Campaign. Active Campaign. Quem quiser pode mandar um direct para mim dizendo assim, eu quero saber qual é a ferramenta. Eu vou lá e te respondo. Para depois ficar mandando um monte de mensagem para você para comprar meu curso. Brincadeira, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro você vai criar um modelo de automação, onde toda vez que alguém entrar no seu formulário e preencher, ele vai gerar para você, ele vai fazer os envios desses e-mails e você vai saber quem abriu, quem não abriu, se clicou, se não clicou e muito mais. Por exemplo, hoje eu tenho um modelo com o meu cliente que funciona como? Quando o cara baixa uma planilha financeira, que é o que a gente está vendendo, esse cara ele vende cursos online sobre educação financeira. A gente vendeu 350 mil reais de curso até agora. E o que a gente criou? O nosso gatilho é, o cara que quer organizar suas finanças, qual o primeiro passo? Tem uma planilha para se organizar, correto? Se você não tem uma planilha, eu vou passar o link depois para vocês, para vocês baixarem a planilha do meu cliente, tá bom? E aí, baixou a planilha, o que acontece? Ele entra numa lista, eu sei quem é esse cara e eu começo a mandar um e-mail para ele. Olha, fulaninho, assista esse seminário na internet que eu botei, eu botei um vídeo falando sobre isso, para você aprender a usar planilha. Aí o cara vai lá e abre outro e-mail. Quando ele abre outro e-mail, eu já tagueio esse cara para dizer, ó, esse cara está mais interessado do que aquele que só fez o download. Esse cara tem mais interesse, esse cara eu vou tratar ele de outro jeito. Isso é automático. Eu defino uma vez e a ferramenta faz o resto. Isso é automação. Não é você ficar olhando o seu e-mail todo dia e saber quem é esse cara. Eita, o cara me respondeu, quem é esse outro doido aqui que está me respondendo que eu não sei quem é, tá? Preencheu. Então, se ele já fez o download, ele vem para um caminho. E eu vou dizer, esse cara que fez o download, eu vou oferecer para ele um vídeo. Depois que ele assistir meu vídeo, eu vou oferecer o meu curso. Lá dentro do vídeo, quando ele está assistindo, no final, eu falo do curso, que é o curso que eu quero vender. Só que antes de sair vendendo diretamente, eu estou entregando o valor para esse cara, para que ele saiba outras coisas que eu tenho, ganheu autoridade e, ao mesmo tempo, faz com que o cara compreenda melhor tudo aquilo que eu posso oferecer. Você concorda que é muito mais fácil eu comprar um curso de alguém que eu já sei quem é, que eu conheço o conteúdo dele, que eu já baixei outros materiais dele, do que alguém que eu só vejo na internet e clico para comprar? É muito mais fácil eu criar esse tipo de relacionamento primeiro para poder vender alguma coisa. Então, essa ferramenta, ela te ajuda exatamente nisso. Não está bem legível, aliás, não está nada legível, mas os caminhos que você pode fazer é isso. Você vai criando vários condicionais. Se o cara abriu, faça isso. Se o cara não abriu e-mail, mande outro e-mail. Se o cara não abriu esse outro, mande outro. Depois de tantos dias, espere tantos dias e coloque esse cara em uma outra lista. Tudo isso a ferramenta vai fazer sozinha. E essa é a ideia. Mas qual é o problema disso tudo? Vocês abrem e-mail de alguém que sabe que quer vender algo para vocês? Quem daqui abre tudo que é e-mail? Levanta a mão. Só eu? Tá. O que que acontece? A taxa de abertura de e-mail está muito baixa. A maioria... Na lá, Miranda, não tem dificuldade para o pessoal abrir e-mail? Você dispara um monte de e-mail. A galera nem sempre vai abrir. O que que acontece? Eu tenho que me desdobrar muito para que a pessoa queira ler a informação que eu estou mandando para ela. Então, qual é a minha dificuldade aqui hoje? É neste modelo de negócio fazer com que as pessoas acompanhem todo o fluxo de informação. E o que que eu faço agora? Eu saio e começo a trabalhar com elas dentro do meu Facebook. Gleb, mas o Instagram não é melhor que o Facebook? Tem mais gente, é legalzinho, é imagem... Não. Facebook tem muito, mas muito mais gente para você trabalhar do que Instagram. No Facebook, a gente permite gerar muito mais interações e formas de se relacionar com as pessoas. Então, o que que a gente fez nesse meu cliente? No e-mail, eu tinha uma média de 15% de taxa de abertura do e-mail. Eu queria que mais pessoas abrissem a minha informação. O que foi que eu fiz? Dentro do Facebook, a gente instalou uma ferramenta que ela gera... Que é essa ferramenta aqui. Podem anotar, podem pegar, podem fazer download. Eu não ganho comissão, estou sendo legal aqui, passando para vocês. Tá bom? O que que acontece? Nessa ferramenta, a gente cadastrou um fluxo de como que as pessoas vão se relacionar com a gente no Facebook. Então, a gente criou publicações como a da planilha. Eu disse, se você quiser fazer o download da planilha, escreva no comentário. Eu quero. E aí, o que que acontece? A ferramenta pega esse comentário e automaticamente manda um inbox. Eu mando uma mensagem para o cara no Facebook. Não é uma resposta no comentário. E por que que mandar mensagem é tão importante? Quando você vê que tem uma notificação de mensagem, o que é que você faz? Você vai lá olhar para ver quem é, não vai? Você não sempre olha todas as notificações que tem lá. Ninguém aguenta ter um numerozinho lá vermelho. Você se desespera. E você quer saber o que que é aquilo. E aí, quem é? Sou eu vendendo o custo para você. Entendeu? Então, o que eu quero é criar meios de fazer com que a pessoa sinta mais atraída para ver a sua informação. Então, quando o cara clica, eu quero, já manda uma mensagem para ele aparecendo no inbox. Ô, fulano, obrigado. Tal, tal. Então, aqui dentro, o que que a gente fez? Só um instantinho. Aqui nessa tela, gente, o que que a gente está vendo? Eu tenho uma mensagem de obrigado. Que é, o cara, quando ele entra na minha mensagem e comenta o que eu quero que ele comente, eu não vou mandar mensagem para todo mundo que comenta qualquer coisa. Porque aí o cara vai lá e comenta, ah, seu ladrão. Aí você vai lá e manda mensagem automática para o cara dizendo, ah, baixa aqui minha planilha. Não. Você tem que criar contexto. E só funciona exatamente porque você tem que criar esse contexto. Se você não cria isso, você fica desconectado com o seu cliente e provavelmente a mensagem que você vai mandar não vai funcionar. Então, nesse caso aqui, o que que a gente fez? Bem-vindo, fulano. Obrigado por se inscrever. Por quê? Quem quiser se inscrever para receber a planilha, clica lá. E aí, ó, eu fiz uma planilha financeira para te ajudar no controle dos seus gastos. É grátis e você pode baixar ela clicando no botão abaixo. Então, quem entra, abre minha mensagem e clica no botão da planilha, eu já consigo me relacionar com ele e eu tenho todos os números. Então, eu tenho 100% de entrega, ou seja, toda mensagem vai diretamente para a pessoa. Tenho 99% de abertura. O que que é isso? A pessoa realmente abre a minha mensagem. Ela já leu esse meu texto. Isso é extremamente poderoso. E aí, clicou. Eu tenho 45% das pessoas que abriram a mensagem, clicaram. Isso, para mim, é extremamente relevante. Por quê? Porque é isso que eu quero que elas façam. Se ela abriu, ela já converteu. Se ela clicou, ela se relacionou. O processo para vender está cada vez mais fácil de chegar no tompo. Entenderam, gente, isso aqui? O poder que isso tem. Então, não adianta a gente ficar criando o memezinho, coisinha, frufruzinho, bondi e tudo mais, se você não cria algo que tenha um fluxo, que leve o cara a fazer o que você quer que faça. E outra, que isso tenha que ser escalável. Não adianta você fazer um modelo muito bom. O modelo que eu fiz no Stories foi excelente. Mas ele morreu ali. Se mil pessoas respondessem no Stories, eu diria, fudeu, não vou. Tchau. Esqueci. Criou outro Stories dizendo, galera, tchau para vocês. Não vou responder ninguém. Porque não ia ter como. Ia ser inviável. Então, o modelo que a gente tem que criar é um modelo automático de como interagir com as pessoas da melhor forma possível. Essa mensagem não parece necessariamente um robô. Mas é um robô falando. É um chatbot. Então, o que o ManyChat faz, que é essa ferramenta aqui, é exatamente agir como um chatbot para interagir com você. Se você quiser usar ele, dizendo para as pessoas, Oi, fulano, eu sou um robô e vim falar com você, dar uma dica de uma planilha. Pode até ser que você queira ser mais verdadeiro e passar essa transparência para o seu público. Mas vocês realmente acham que se alguém disser, Oi, eu sou um robô, baixe aqui. Vocês vão abrir? Vão baixar? Preciso parecer o mais natural e humano possível. Esse faz parte do processo da comunicação e como fazer com que o chatbot seja real, de verdade. E aí a gente tem como criar todo um fluxo para entender quais são as ações que eu quero. E aí dentro da ferramenta, quando o cara foi lá e clicou para baixar... É lá? Ô meu! Então assim, o cara clicou na planilha, baixou, você já sabe, pode dar uma tag para ele e dizer assim, Amigão, você agora tem interesse na minha planilha. Esse cara, eu vou trabalhar com outro tipo de mensagem para ele. E o que é mais legal? Depois que esse cara interage uma vez comigo, eu posso mandar broadcasts para eles. O que é isso? De uma hora para outra, eu posso mandar uma mensagem inbox para o cara, mesmo que ele não tenha interagido comigo. Gente, isso para uma página no Facebook é muito, muito massa. Por quê? Porque página não pode falar com ninguém. É a pessoa que tem que falar com a página. E com a ferramenta, basta ela ter interagido comigo uma vez, eu consigo mandar para ela. Agora é claro, se fizer errado, se fizer demais, vai se prejudicar e vai estragar toda a sua estratégia. Então, está aí, era um outro modelo que a gente tinha. Aqui, se você baixou, depois que o cara baixou a planilha, e aí você vai lá, sabe a planilha financeira que você baixou? Ou seja, eu já sei o cara que baixou a planilha, essa mensagem não foi para todo mundo, foi só para o cara que já fez o download dela. E aqui dentro eu vou lá e ofereço uma aula 100% gratuita para o cara assistir. E aí eu tenho lá 20% de clique, eu tenho 97% de abertura. O que acontece? Essas pessoas, esses 20%, eu já sei que o cara quer aprender mais. E o que eu fiz? Esse cara que está lá assistindo minha aula online, é lá que eu vou vender meu produto. Eu não vou vender para quem não tem interesse. O cara que foi lá assistir, ele já disse, amigo, eu quero saber mais desse negócio. E aí a gente diminui o esforço de sair vendendo em broadcast para Deus e o mundo, para se concentrar em realmente quem já demonstrou interesse no que você faz. Esse é um problema muito grande. A gente começa a produzir conteúdo e fazer oferta e fazer anúncio para Deus e o mundo, e esquece de se concentrar em quem já definiu o que tem interesse. Por que que muitas vezes a gente erra? Porque a gente não define quem são as pessoas que vão ter interesse. A gente não cria o mecanismo para taguear e definir quem vão ser essas pessoas que vão ter interesse. E aí eu perco a oportunidade de venda. Eu começo a jogar dinheiro fora. Eu começo a fazer anúncio pegando um público muito grande. Ao invés de me concentrar em vender conteúdo e entregar valor para o meu público. Para que o cara olhe para o meu conteúdo e diga assim, ah, massa, esse cara eu compro alguma coisa dele. Mas isso é uma construção. Não adianta fazer no broadcast o tempo todo. E aí no Instagram, o que eu posso fazer de automação no Instagram? Aqui dentro você pode criar, mandar mensagem para as pessoas, seguir as pessoas, comentar foto, curtir foto. E aí eu preciso que vocês compreendam bem a diferença daqui. No Instagram, gente, quem quiser sentar, tem duas cadeiras aqui na frente. Tem mais outra aqui. Tem mais outra aqui. Já lutou? Não veio mais não, não veio mais não. Já lutou. Olha só. Quando você fala de Instagram, você está falando de um modelo onde ele é baseado no relacionamento. Alguém entra no Instagram dizendo assim, ah, hoje eu vou comprar o quê? Deixa eu ver, vou abrir aqui o Instagram. Ninguém entra no Instagram porque já quer comprar alguma coisa. Você é estimulado a comprar algo lá. Mas você é estimulado a comprar quando aquele conteúdo você já tem uma necessidade, ou quando aquela loja já está se relacionando com você. Quando ela responde você, por exemplo. Vamos lá. Quem daqui já perguntou algum preço de produto no Instagram e a loja disse, manda um WhatsApp? Já? Alguém mandou o WhatsApp para saber o preço? Não é uma desgraça fazer isso? Cara, se você está lá... Imagine o seguinte, eu estou aqui com o Julisca. Oi, Julisca, tudo bem? Esse colar que você está vendendo aí, essa bolsa, quanto que é? Aí o Julisca diz, vá lá na frente, lá fora, você vai lá e me pergunta a mesma coisa. Cara, por que eu vou bater lá na caixa d'água para poder perguntar um negócio que já está na minha frente? É sem sentido você não atender seu cliente no mesmo meio. Concordam? Então, no Instagram, a gente comete vários erros na hora que a gente quer prospectar e atrair o cliente para a gente. Então, a parte de atração já tem vários bloqueios. Quando você oferece um produto e a pessoa pergunta algo e você tem como interagir com ela, você já está convertendo essa pessoa para se relacionar. Ela já está ainda sendo no seu funil de vendas. E aí o que você faz? Já bloqueia isso mandando a pessoa para um outro canal. Você perde a oportunidade com isso. Então, no Instagram, um ponto-chave para que a gente possa se desenvolver é relacionamento. E como é que esse relacionamento funciona? Primeiro, eu preciso de seguidores. Ah, Gleb, você falou que seguidor não é o foco. Valeu. Seguidor não é o foco, é isso, aquilo, aquilo, outro. Gente, seguidor faz parte do processo. Ele não é o objetivo, você não vai... Pronto, 100 mil seguidores, agora eu posso fechar meu Instagram. Não, cara, você vai usar os seguidores para ter audiência para vender o que você quer. Então, ter seguidores é, sim, importante. Mas sem pensar no que você vai vender, não adianta. Então, o modelo que você tem que pensar é... Como que eu vou aumentar a minha audiência... Eu vou aumentar a minha audiência...